O dobro de 8 e o quadrado de 8 são? Qual dessas alternativas é a correta? Dobro de 8, duas vezes mais. Aí está, 16. Quadrado de 8, 2 no expoente. É a mesma coisa que 8 que multiplica 8, que por sua vez é 64. Então, 16 e 64, a resposta certa é a letra B.